Vídeos, foi encontrado armamento com ele, seria um pro... ele falava que era, né? Professor de Música! Epa, epa, epa! A Polícia Federal pegou ele hoje aqui em Maringá, hein? Daqui a pouquinho, todos os detalhes, Muxilinque vai trazer a informação ao vivo com o Claudio Omar Cesar. Sim, você não ouviu errado, não. Então, um homem aqui de Maringá se identificava como professor de música, que ele é, seria integrante de uma facção terrorista. Sim, você já quer saber detalhes da notícia? Espera um pouquinho já aqui, ó. Deixa eu trazer a notícia aqui, ó. Coloca o site no ar, riquemais.com.br, acabou de ar. A notícia três minutos atrás já entrou no Riquemais, ó, pra você saber as notícias de Maringá. Tá vendo aqui, ó, faixinha azul? Vem selecionar região aqui, ó. Clica em cima, Maringá e região. Tá aqui a notícia, ó. Polícia Federal prende jovem em Maringá suspeito de planejar atos terroristas juntos aos radicais islâmicos. Ixi! Tá ligado com os islâmicos, é isso? Olha lá, tá aqui a notícia. Deixa eu compartilhar essa notícia aqui no meu Facebook. Eu gosto de sempre colocar a manchete aqui, ó, pra as pessoas que estão lá acompanhando. E a notícia já já com mais detalhes. O Claudio Marcésio tá pegando maiores informações pra trazer aqui na televisão. E aqui você fica sabendo de tudo também. Entra lá, compartilha. Vai lá, compartilha no seu Facebook a notícia que está aqui, ó. No riquemais.com.br. Olha, isso aqui é os armamentos que a polícia pegou? É? Olha aqui. Pistola. Opa! Hã? Calibre 32. Simulacros de arma. Olha aqui a notícia. Notícia com detalhes também no nosso riquemais.com.br. E o elemento estava aqui em Maringá. E pelo que a Polícia Federal descobriu, ele simplesmente faz parte dos radicais islâmicos. A notícia você vê aí no nosso riquemais.com.br. Compartilha a informação lá pros seus amigos do Facebook e também através aí dos grupos de WhatsApp, tá bom? Já, já o Claudio Amaro traz mais detalhes. Agora, você presta atenção na televisão que a gente precisa ajudar uma pessoa. E eu acredito e eu quero pedir também se você conhece algum médico ou se os médicos estiverem me assistindo. Nós precisamos de um, da ajuda de vocês para uma jovem. Uma história de uma mulher aqui de Maringá e ela precisa de ajuda. Mas que tipo de ajuda são vocês? Ela precisa emagrecer para ela conseguir fazer uma cirurgia bariátrica. Entendeu? Mas ela não consegue emagrecer. E ela precisa da ajuda daí e de médicos. Ela tem uma possibilidade que ela pode até conseguir emagrecer. Que eu acho que é aquele balão, né? Só que é muito caro. Seria em torno de 8, 10 mil reais. Será que tem algum médico aí me assistindo? Ou alguém que possa ajudar ela nessa batalha aí para ver se ela consegue fazer a cirurgia bariátrica? Vamos ver a história dessa jovem Maringaense. Vem comigo. Aqui, ó, no Balanço Geral. O Balanço Geral está hoje aqui no Cidade Alta porque nós vamos contar uma história que nós ficamos sabendo por uma professora aqui do bairro. Uma educadora que é amiga de uma família aqui do bairro. A história é a seguinte. É a história da Graziele. Ela nem sabe direito que a gente está chegando. Só a mãe dela que sabe. Ela está sofrendo muito. Ela tem mais de 200 quilos. Ela pesa mais de 200 quilos. Ela sofre com a obesidade. E ela está precisando muito da nossa ajuda para conseguir um tratamento pelo SUS. E ela e a mãe dela já estão aqui no portão esperando a gente, a Roseli. Tudo bem, Roseli? A gente está chegando. É aqui mesmo que mora a Graziele, né? É aqui mesmo. Vocês estão precisando muito de uma ajuda, né? É urgência mesmo. Porque se não dá jeito, ela vai morrer. Ela não vai suportar. O coração dela não vai aguentar. Porque o peso é demais. Estão 210 quilos, né? Ela não aguenta nem andar mais. Com licença, o balanço geral está chegando na sua casa. Entra aí. O Rafael, nosso cinegrafista, está filmando. Como que você está hoje? Você está bem? Está se sentindo bem? A medida do possível, sim. É, né? Uhum. E, Graziele, pelo que eu fiquei sabendo, a sua história, o que você precisa é de um balão, né? Um balão que coloca no estômago para conseguir emagrecer e voltar a ter sua vida normal. Porque hoje você não consegue, né? É. É minha maior vontade, é isso, né? É poder voltar a ser o que eu era antes, cuidar dos meninos, né? E continuar a minha vida. Você tem 31 anos, né? Isso, eu tenho 31, tenho 3 meninos. E a gente faz isso pela gente, mas pensando mais nos filhos, né? Preciso, quero continuar a viver minha vida. Hoje você não consegue nem andar pela casa, né? É, muito pouco eu ando. Eu sinto muito dor nas costas, né? Nem o médico falou que eu colocando esse balão é para poder fazer a cirurgia, que eu preciso perder, né? 40 quilos para poder fazer. E se não perder, não faz, porque é muito arriscado, né? Ele nem faz. E se, né? Quem estiver me vendo, puder me dar uma ajuda para a gente conseguir o balão, eu já vou ficar bem contente, bem feliz. Só para quem está em casa entender então, gente, a Graziele, né? Ela precisa desse balão, é um balão, só que o SUS não cobre, né mãe? Inclusive, pode ficar aqui, mãe. O SUS não cobre, porque para o SUS trata-se de um procedimento estético. Só que ela precisa colocar o balão para ela perder quantos quilos? 40. Para ela perder 40 quilos e aí sim ela vai fazer a cirurgia pelo SUS, que é a cirurgia bariátrica que chama, né? Eu percebo que você está muito emocionada, né? Você fica muito, assim, abalada com toda essa situação, porque você queria muito fazer a cirurgia, só que tem que primeiro usar esse balão e você não tem o dinheiro para comprá-lo, né? Eu tentei de todas as formas me emagrecer, tudo quanto é coisa eu já fiz. Tudo que vocês imaginarem já foi feito, mas aí ele deu essa opção, né? Falei, ó, você tem essa opção, mas é meio caro e tal. Eu falei assim, ah, eu vou tentar, porque a gente não pode desistir, né? De alguma maneira tem que ser feito alguma coisa. Eu falei, ah, então eu vou ver com a minha mãe. Aí minha mãe conversou com a amiga dela e graças a Deus, deu tudo certo. Vocês estão aqui, eu já estou feliz só de vocês estarem aqui, que eu creio que vai dar tudo certo. E o médico falou, ele deu mais ou menos um valor que poderia custar esse balão estético, né? Para ela conseguir perder os quilos, para daí sim fazer a cirurgia do SUS? Então, ele falou que na faixa de 8 mil. Mais ou menos isso? Mais ou menos isso. A única coisa que ele falou é que se conseguir o balão, que ele não vai cobrar nada. O preço dele é sem custo, né? Vai ser sem custo nenhum. E, gente, detalhe, tá? Não foram elas que ligaram para a gente, elas não acionaram, elas, inclusive, estavam aqui sofrendo sozinhas. Foi uma educadora de uma escola aqui próxima. Você pode aparecer? Vem aqui, deixa eu mostrar ela. Ela que ligou para a gente. Ela que entrou em contato com a nossa produção. Pode ficar aqui. Ela que ligou para a gente. E, gente, você viu o sofrimento da família, se sensibilizou e falou, não, eu vou ligar para o Salsicha, para a produção do programa do Balão Geral. Na mesma hora. Não pensei duas vezes. Pensei em vocês. Olha só. Eu vi que ela estava atrás da câmera, toda emocionada, o tempo inteiro ali emocionada porque... Ela disse que tinha uma vida muito ativa. Eu lembro dela indo buscar as crianças na creche, levar as crianças na creche, até que um dia ela parou de ir, né, no semeio. Aí eu perguntei o porquê, né, por que que ela não estava indo mais buscar as crianças. Aí me falaram que ela não estava andando mais. A mãe dela falou que ela não estava andando mais. Eu vim aqui, né, te ver. Verdade. Olha só. Me cortou o coração te ver. E a gente vai torcer agora para que os anjos aí de plantão ajudem a Graziele, né? Ela está ali emocionada, abalada. E tudo que você mais quer é esse balão para que dê sequência no seu tratamento, né? Sim. Eu quero poder colocar e fazer o que tem que ser feito certinho. E, né, eu sei que vai dar certo, se Deus quiser. Graziele, eu tenho certeza que vai dar certo. Tenho fé em Deus. E a professora, olha para você ver como é que tem casos que a gente não tem conhecimento, que a gente pode tentar ajudar através da televisão, como a gente está fazendo, fez com a reportagem. Mas existem anjos que aparecem na vida de algumas pessoas. A Beth, professora, a professora aí, a Beth, ela é professora dos alunos, os filhos dela, né? Estuda na escolinha e ela é professora lá. E ela percebeu, como ela falou aí, que a mãe não estava indo mais buscar. E ela falou, mas por que a mãe não estava indo mais buscar? E aí ela percebeu que a mãe não estava conseguindo andar mais. Ela não consegue andar mais. É mais de 200 quilos que ela está pesando. Aí, ela foi lá, conversou com a família, conversou com a mãe e falou, eu posso ligar lá para a equipe do Salsicha, que eu tenho fé em Deus que vai vir algum médico, alguém que vai poder ajudar. Porque a família é simples, a família é humilde, moradora ali do Conjunto Cidade Alta. E aí, a Beth entrou em contato com a nossa equipe e o Fábio lá foi falar com elas. Elas nem sabiam que a nossa equipe ia lá, mas a gente está colocando o caso no ar. Então, pelo que eu entendi, aí ela falando, a mãe falando, ela precisa emagrecer 40 quilos. Ela precisava emagrecer 20. Só que ela não conseguiu emagrecer os 20 e ela ganhou mais peso. Então, agora, ela precisa emagrecer 40 quilos para chegar no peso onde o SUS pode fazer a liberação da cirurgia bariátrica. Ela não tem autorização ainda para fazer a cirurgia bariátrica porque ela não tem o peso, vocês entenderam? Então, ela precisa emagrecer 40 quilos para chegar no peso em que o SUS libera com toda a segurança a operação bariátrica para ela fazer, entrar na fila, para ela conseguir pelo SUS a operação bariátrica. Para o SUS colocar o balão, olha para você como é que é essas leis, né? E a turma da saúde, como é que é, né? Eles têm dinheiro para tudo, mas para o SUS colocar o balão é uma cirurgia de estética. Eu acho que tinha que rever os casos, né? Então, alô para os deputados de Maringá para entrar para ajudar essa família aí. Tem assessor dos deputados aí assistindo? Tem algum deputado nos assistindo? Se vocês brigarem em Curitiba, eu acho que sai e eu acho que consegue até o balão aí para que ela emagreça, entendeu? Então, eu gostaria se algum médico... Primeiro, vamos atrás dos médicos, que pode ser que algum médico bom de coração pode fazer aí a cirurgia para ela, sem custo, porque a situação... O médico que está cuidando dela, falou, olha, eu não tenho como comprar o balão, é em torno de 8 mil. E aí? O telefone dela... A gente está divulgando o telefone da mãe e da filha aqui, que você pode entrar em contato direto com elas ou pode entrar em contato com a nossa equipe, com a nossa produção. Como é que é o nome daquele doutor famoso aqui de Maringá, que faz as cirurgias bariátricas? Meu Deus, me fugiu o nome. E isso, doutor Daúde, doutor Daúde Nasser, doutor Daúde, o senhor não está me assistindo não, doutor Daúde? O senhor é uma pessoa boa de coração. Será que o senhor não consegue interver, doutor Daúde, para fazer essa cirurgia, para ela emagrecer esses 40 quilos, para depois ela entrar na filha e conseguir fazer a cirurgia bariátrica? Doutor Daúde, algum outro doutor que possa nos ajudar? Você conhece algum doutor que faz esse tipo de operação para ajudar essa pessoa? Ela está pesando mais de 200 quilos. E com esse peso, o SUS não libera a operação. Ela tem que emagrecer 40 para ter o peso que o SUS libera a operação. Depois é uma outra batalha também para conseguir a liberação, mas com fé em Deus, eu acho que a gente consegue. Então, o primeiro momento é tentar ver se ela consegue emagrecer. E eu tenho certeza, viu, Graziele, que vai vir alguma informação para você emagrecer, ou de uma maneira ou de outra. Tentar primeiramente ver se consegue, né? O SUS não paga porque diz que é uma cirurgia de estética. Olha para você ver. O SUS caça com tanta coisa aí, né? Mas uma prioridade dessa de salvar uma vida de uma pessoa, fala que é uma cirurgia de estética. A entender, né? Então, se algum médico puder nos ajudar, ver. Se não tiver jeito, tiver que comprar qualquer coisa, se faz um preço menor, faz uma campanha aqui. Eu dou 500 para começar a campanha. Um pouco dá, mais um pouco. E aí a gente monta aí, a gente compra para a gente ajudar essa moça. Vamos? Estamos firmes? Vamos primeiro ver se os médicos conseguem nos ajudar. E depois a gente vê para a gente ver o que a gente pode ajudar. A gente vai continuar, viu, Graziele? Se alguém entrar em contato com você, qualquer coisa, você avisa depois da nossa produção. E vamos esperar que a gente consiga ajudar essa jovem que tinha uma vida normal e hoje ela não consegue nem sair de casa. Até os vizinhos não sabiam por que ela não saiu de casa e agora está vendo na televisão. Mas eu tenho fé em Deus quando a gente coloca uma reportagem dessa maneira assim na televisão. O Deus lá em cima, o anjo da guarda ilumina, o Espírito Santo ilumina que vai dar tudo certo. Eu tenho certeza que vai dar certo. Tá bom? Vamos aguardar agora a sequência. Se você puder ajudar, nós estamos à disposição. O telefone da nossa produção, coloque o número da produção aqui, 3218-7226. Agora na parte da tarde, é o Trevisan que está. E de manhã é a Letícia. Qualquer coisa fale com eles também, se você tem alguma ideia, se você quiser fazer alguma doação para ajudar. Nós estamos juntos nessa daí. E eu tenho certeza que vai dar certo. Se Deus quiser. E eu acredito nisso. Eu creio nisso. 1h38, agora eu tenho um recadinho para você da Oral Time. E hoje é eu que vou falar da Oral Time. Falar com você aí que está sofrendo, usa aquela dentadura, quer fazer um implante dentário. Ó, já começamos o mês de setembro. Você já tem que pensar no final do ano. Fazer um implante dentário para tirar aquela foto bonita, aquele sorriso bonito com a família. Então vai fazer uma avaliação com o doutor, com a equipe dele. O número do telefone está aqui, ó. Aqui é o primeiro telefone de Maringá. Aqui em Maringá, a clínica fica na Avenida Rio Branco. 761 na Zona 5 aqui em Maringá. E o WhatsApp é... O número do WhatsApp de Maringá, 91460454, tá bom? E tem agora também em Paissandu. Lá em Paissandu, em frente à igreja, no Jardim Pioneiros, na Avenida Silvio Alves. O número do WhatsApp lá de Paissandu é 99774-3442. Indo lá ou mandando a mensagem, não vai esquecer de falar um... Tamo junto, hein? Olha a atenção. A Polícia Federal prendeu um elemento...